Agora eu tô maquiada porque eu vou gravar uma publi E a Maria Eduarda gravou um Get Her Ever Use Me Na língua portuguesa, arruma-se comigo Na língua portuguesa da Bianca, arruma-se comigo E deixa eu te falar um negócio Maria Eduarda, toda vez que ela tá arrumada Ela trata todo mundo igual um lixo Cospe das pessoas humildes Eu não posso ser rica, né, senão Você não pode ser humilde Você não pode ser rica, porque senão você vai ser arrogante Agência Lex Bianca diz que os agenciados não podem ser humildes Não podem ser ricos Só você, né? Porque se eu fosse rica, gente, eu ia dar assim Com a bolsa aqui, com o meu óculos aqui embaixo E com o meu celular, trabalhando Eu ia falar com ninguém, né? Não, olha eu Olha o meu look Parece que eu acabei de sair da máquina de lavar Fala comigo, mãe Não fala com o pobre Fala comigo, Bianca Oiê Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Tchau, 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 tchau